Rolo na cama, dormi, não consigo É tua lembrança mexendo comigo Penso na gente e nada me acalma Um grande vazio no fundo da alma É sempre a noite Fico olhando você na parede Na foto te vejo sorrindo contente Nós dois abraçados, que felicidade Mas vem a tristeza e traz a saudade É sempre a noite Solidão é dor que vem pra machucar O meu peito e molhar o meu olhar No silêncio do meu quarto Tento não pensar em nós Quando apago a luz, escuto a sua voz Dois corações Dois corações Que foram feitos de amores e paixões Dois corações Dois corações Nós estaremos sempre Juntos nas canções Solidão é dor que vem pra machucar Dois corações O meu peito e molhar o meu olhar Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Que foram feitos de amores e paixões Dois corações, dois corações Nós estaremos sempre juntos nas canções Amém